Gente, eu tava observando, né? As canetas aí que ficam vazando aí, ó. Aí vocês querem colocar igual como se fosse um lápis de cor, desta forma. É o seguinte, pode colocar, igual tá na papelaria, mas quando ela vem de fábrica. Por isso que a pessoa escreve até esquentar e a tinta descer. Porque quando ela vem de fábrica, ela não vai até a ponta. Não, ela não vem testada. É proibido, a fábrica não pode testar. Porque, justamente pra não vazar. Quem tem que testar é o comprador, beleza? Então é a gente que risca, aí a tinta desce. Então ela vem preparada pra não descer. E aqui já vem um espaço de dor dedo, pra ela ficar assim, ó. E assim, caso a pessoa deixe assim, ela não vai vazar. Por quê? Porque ela não foi ainda riscada. Agora, a partir do momento que você risca, não pode mais guardar assim. Beleza? Então é sempre horizontal, nunca na vertical. Dicas pra você manter sua caneta. Beleza? Obrigado.